Olá, olá, olá. Bom dia, moçada. Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. O melhor, gente, no nosso tendel. Mas hoje, gente, eu não tô no tendel, né? Hoje, gente, eu tenho uma consulta médica, né? Que eu vou passar hoje no cardiologista, né? Caso aí, gente, que com uma outra médica, né? Deu diagnóstico que eu tô com suficiência cardíaca, né? Então, gente, eu vou até ali o centro de saúde, vou pegar a condução, que vai me levar numa outra cidade, que vai me levar no centro de especialidade, né? No caso do cardiologia, né? Gente, eu tô ansiosa, né? Ansiosa, um pouco preocupada, né? Que quando fala que mexe o coração, é meio preocupante. Então, gente, tô aqui, ó, não sei se não vai dar pra ver tanto, né? Tô na praça da minha cidade, tá? Pra quem sempre me pergunta aí, gente, eu moro aqui no interior de São Paulo, na cidade de Pratina, São Paulo, tá? E desde já, gente, vou pedir pra vocês deixar um joinha, né? Comentar aí, compartilhar com as amigas, né? E sempre agradecendo vocês que estão aí assistindo, né? Todos os dias, o meu tendel, né? O nosso tendel, né, gente? Esses dias a gente veio meio bagunçado, né? Os tendels aí, porque realmente, né, gente? Eu estou de mudança, né? Realmente eu tenho muita coiseira, né? Resolvi abrir algumas coisas minhas que estavam guardadas, mostrar pra vocês aí um pouco do meu ateliê, né? E que tá tudo muito apertado lá em casa, né? Mas eu queria lembrar vocês, gente, que eu não trabalho sozinha no crochê, tá? Até eu fazer um vídeo, já conversei já com as meninas, né? Eu tenho duas amigas, gente, que me ajudam a fazer crochê, né? São peças que eu também confecciono. Todas as peças, gente, que aparecem eu fazendo aí, né, nos vídeos, tudo, essas peças são feitas por mim, né? As peças que as meninas me ajudam a fazer, elas não aparecem no vídeo e quando aparecem, eu sempre falo, né, que não fui eu que fiz, até porque daí acaba saindo como o nome da empresa, né? Que é o ateliê Cantinho do Crochê, né? Então, a Vânia fala, né, tem vários comentários, enfim, um deles, né, falaram aí que eu tenho barbante pra dois, três anos. Realmente, gente, né, se eu fosse trabalhar sozinha, né? Mas eu não trabalho sozinha, né? Eu tenho, eu tenho essas duas amigas que cronchetam muito bem, tem até uma terceira também, né? Ela era a mãe e a filha também que fazia. Elas são tudo meias que parente e elas são, parece gente, corujinhas. Eu costumo chamar elas de corujinhas porque elas gostam de fazer o crochê, gente, de noite, né? Diferente de mim. Já fiz muito crochê à noite, gente, mas hoje eu já não faço mais por causa da vista, né? Por causa aí também um pouco da rotina da vida que eu estou hoje, então modifica algumas coisas, né? Mas devagarzinho a gente vai fazendo. Hoje mesmo, vocês podem ver, gente, que eu já estou aqui, ó, vamos ver, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês, né? Ó, gente, ó, com a minha mucuta laranja, tá? E hoje, gente, eu não tô levando, gente, barbante, né? Hoje eu tô levando, gente, aqui uns panos de prato, pano de copa, né? Pra mim tá fazendo barradinhozinho crochê, né? Fazendo um caseadinho, né? Aí se der tempo de eu casear tudo e passar bico, a gente passa um biquinho, né? Hoje, gente, amanheceu um friozinho aqui pra mim, vocês erraram, né, gente? Vocês me veem eu de blusinha, né, gente, ó, né? É raro vocês me veem eu de blusinha, né? Mas pra mim tá frio. E hoje, gente, o Carmo foi hoje, né, pra Jaú, né? Passar pela consulta de anestesista, né? E eu não pude ir porque eu tô indo pro cardiologista, né? Então a filha dele acompanhou ele hoje, né? E eu vou solamente, né? É no cardiologista. Mas, por isso que eu tô um pouco meia frita, né? Meia ansiosa. Mas é isso, gente, vou mostrar pra vocês agora um pouco da praça, né? E conforme for passando o dia, eu venho conversando com vocês mais um pouco. Gente, do céu, tem que dar jeito antes de ser a cor de cabelo, gente. Aqui, pinta de loiro fica vermelho, gente. Ou comprar um tonalizante, ou passar outra tinta. Eu queria escurecer o cabelo novamente. Mas meu marido falou porque assim, tá bom. Então vamos deixar fazer o gosto dele por enquanto. Por enquanto, né? Então, gente, é isso. Então vamos ver se eu acho um lugar pra tomar um café. Café é moduzinho, né, gente? Porque eu não tomo café, né? Tomar um suco, uma coca, sei lá. Um caputinho eu gosto, gente. Chocolate quente, só não gosto de café, tá? Então é isso, gente. E aí, gente? Tá frio, tá calor, tá um tempo estável. Se esse tempo aqui pra mim, se eu tivesse dentro da minha casa, gente, crochetando, estaria ótimo. Mas como que eu tô aqui pra fora, começou ventar, já começou a gelar. E eu não sou ninguém no frio, gente do céu. Então, gente, vou dar um 360 aqui pra vocês verem, né, a praça. Aí eu vou andar mais um pouco. Então, gente, essa aqui, gente, é a praça. Olha os cachorros lá de casa, gente. Quero ver como eles vão voltar. Olha, esse branco aí, banco, banco da Sicredi, faz poucos dias que abriu aqui na cidade, tá? Essa aqui, gente, é a igreja da Nossa Senhora do Carmo. Ali o barracão da igreja. aqui temos um mercado bem de frente da praça, tá? Então é isso, gente, ó. Uma praça muito limpa, tá? Muito bonita. Olha que paisagem bonita. Aqui na frente também, né, temos aqui a Nossa Senhora do Carmo. E ali, gente, ó, bem na reta ali, é onde que eu vou no Pochim, né? É onde que eu vou pegar a condução pra mim ir pra CIS, né, na cidade vizinha, pra mim passar no cardiologista. Com certeza, né, gente, vai mapear tudo eu. Ah, isso vai ser bom, né? Faz parte aí da idade, faz parte aí desse problema da gente, né? Então, gente, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, porque ali já tem música e vai atrapalhar aqui, gente, a Nossa Senhora, tá bom? Oi, gente, cheguei, né, gente, lá do médico, na cardiologia. Enfim, gente, a médica pediu, né, vários exames, né, o mapeamento, o eco, enfim, vários exames que eu vou ter que fazer aí mais pra frente, né? Conforme for surgindo as vagas, eles vão me ligar pra tá marcando, tá? Aqui, gente, igual eu falei pra vocês, gente, que eu lavei, gente, ó, bastante pano de copa, né, pano de prato. Gente, eu não sei definir o que é pano de prato, o que é pano de copa, né? Então, gente, esses aqui eu lavei, vou passar, e depois, gente, eu vou vir fazendo aqui os biquinhos, tá? Esses aqui, gente, algumas que ficaram ainda alguma manchinha, ou abriu, quer ver aqui, ó, igual aqui, aqui abriu, ó, entendeu? Então, esses um aqui eu vou deixar pra casa, tá? E esses aqui, gente, ó, tá certinho que eu preciso passar, certinho. E esses aqui, gente, olha, é que eu, opa, essa aqui eu não banhei ainda, caramba. Então, gente, ó, esse aqui, ó, que eu comecei, né, a embanhar, embanhar, linhavar. Ah, gente, eu não sei explicar pra vocês, né? Passar aqui, gente, ó, uns cantinhos pretos, né? Então, eu fiz essa galinha aqui, fiz, gente, ó, essa vaquinha aqui. Aí, gente, como ficou de noite, né, a vista já não ajuda muito, né, aí eu tive que parar, né? E só fiz, gente, um biquinho preto, só pra mim testar mesmo, que foi a galinha aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu ajeitar, né, gente, tá dobrado. Olha aqui, vê se vai dar pra mostrar assim na cama. Olha, gente, né, eu queria, assim, um bico mais vazado pra parecer mais o bico, né? Ó, não rematei ainda, tá? Então, gente, ficou assim, né, meus guardanapos, só esse aqui que eu fiz. Esses aqui eu só alinhavei, tá? Vocês viram aí, gente, que eu levei a bolsa, acho que a alinhavei só dois vermelho, tá? E chegou, gente, mais um, uma comprinha da Shopee aqui, igual eu falei pra vocês, né? Só pelo pacote, gente, se não pegar, eu tô vendo que eu não vai ser aquelas grandes coisas, né? Mas vou pausar o vídeo e vou abrir aqui junto com vocês. Oi, gente, igual eu falei pra vocês, né, foi eu pegar aqui no pano, eu já percebi, gente, que eu não gostei, ó. Veio, ó, tudo torto, tão vendo? Olha, tudo torto, realmente ele tem os 85 centímetros. Ó, vou colocar esse aqui, gente, perto pra vocês verem, ó, do um material pro outro. Vocês tão vendo? Olha. Bem diferente. Olha, gente, pra vocês verem. Esse aqui, ó, parece até encardido já, gente, ó. Talvez no vídeo não dá pra vocês verem, tá? Olha. Que coisa mais feia, gente, parece que foi passado no chão. Olha. Então, gente, essa compra aqui, gente, ó, tá aqui, ó. Ó que jeito que veio, tá? Você pode ver, gente, ó, que ele é meio abertinho. Eu, gente, vou fazer a devolução, tá? É, o outro guardanapo, gente, igual eu falei pra vocês, ele era o menor, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem o outro. Ele era menor, porém, a estampa dele é bem diferente, gente. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Minha cama. Olha. Esse aqui, ó, é o guardanapo que eu falei pra vocês, gente, que eu comprei. Não gostei, gente, por ele ser pequeno, né? Pra ver que eu já até passei o barradinho aqui, ó. Não gostei por ele ser pequeno, né? Porém, gente, a estampa dele é maravilhosa. Olha aqui. Olha que guardanapo bonito, né? Aí depois, gente, eu passei o barradinho aqui, ó. Ficou um charme. Dá pra vender sossegado, né? Agora, olha essa aqui, gente. Olha. Você acha que tem como? Olha aqui. Olha aqui. Ó, a diferença. E isso porque eu já achei esse aqui inferior. Mas como que veio a estampa menor? A estampa colorida? Olha assim, ó. Ó a diferença de tamanho, gente. Quer ver? A indignação minha com a choppia. Com a choppia não, né, gente? Ó. Isso aqui era pequeno, né? Vou colocar aqui, gente, que eu tô gravando com a mão só. Olha a diferença de tamanho. Né? Fora, gente, o comprimento. Ó. Ó. Dá mais de um palmo pra frente do outro. Porém, gente, por mais que essa aqui seja menor, né? Eu tenho uma estampa legal, gente. Olha aqui. Uma estampa forte, né? Eu fiz o biquinho aqui, gente. Olha. Ficou a coisa mais bonitinha do mundo. Agora, gente, olha essa coisa aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tudo torto. Ah, gente, isso aqui. Infelizmente, gente, ó. Eu vou ter que fazer a devolução. Não gostei nem da estampa. Do tamanho, talvez, né? Aqui, gente, ó. Mas, assim, uma estampa apagada. Um tecido muito estranho. Olha. Não sei se dá pra vocês verem. Tudo torto. Um cheiro estranho. Enfim, gente, vou fazer a devolução, tá? Não sou de fazer isso na Shopee. Porém, vou ter que fazer, né? Aqui, gente, ó. Agora, olha esse aqui, o inferior, né? Olha lá. Ó. Ó. Ó o guardanapo inferior que eu comprei. Que eu falei pra vocês, pelo menos as estampas eram bonitas, né? E olha aqui. Esse outro. Então, gente, tem muita diferença. E olha o que eu comprei agora por último. Que já é outro material também, né? Então, gente, desses três aqui, eu compraria desse, né? Se não tivesse outra solução, eu compraria esse. Mas esse aqui, gente, não tem como. Então, eu vou embalar tudo novamente. Vou pedir o reembolso, né? E esperar ver o que que vai dar. Tá bom? Então, gente, é isso, né? Espero, gente, que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Eu tô tchachapa, né? Porque esse aqui, gente, ó. Eu achei pequeno, ó. Eu achei liso, ó. Entendeu? Transparente. Mas por ser umas estampas bonitas. Mas se eu vou passar um biquinho neles, ó. Ficou bonito. Né? Agora, acho que isso aqui, gente, nem com bico, gente, eu vou resolver isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Como que eu vou vender isso aqui? Olha a cor. Parece que ele é meio acinzentado, gente. Olha. Não sei se dá pra vocês enxergarem. Que ele é meio acinzentado. Olha. Olha que estampa. Uma apagada. Parece que o cachorrinho tá até triste, pecado. Né? Ó. Esse aqui, ó. É da marca desse aqui. Olha lá, ó. Passei o bico também, hein? Ó. Mas tem presença das cores, da estampa. Aí você consegue vender, ó. Você tá vendo? Agora você pega esse aqui. Fica difícil. Olha esse aqui que eu comprei agora. Mais bonito ainda, né? Olha aqui o outro que eu comprei. Né? Então, gente. É isso. A gente tem que prestar bem atenção. Ver os comentários lá na Shopee, né? Não ir pelo preço, né? Então, gente. É isso. Não gostei da minha compra. Dessa compra aqui que eu fiz, né? Vou pedir reembolso. E vamos comprar. Aí. Agora eu vou comprar o próximo pedido que eu vou fazer. Eu vou fazer lá da Nossa Senhora Aparecida, né? E vou continuar comprando essa aqui, gente. Quem perguntou a marca aí, gente, é Lomaer. Então, essa aqui eu vou continuar comprando. Mas esses aqui. E esse aqui. Esse aqui também não. Esse aqui nem pensar. Tá bom? Então, é isso, gente. Comenta, compartilha. Deixa o seu like pra mim. Assiste aí, gente. Um comercial chato pra caramba, né? De tudo e qualquer jeito vocês vão estar me ajudando, né? E é isso, gente. Sobre o médico também, né? Esperar fazer os exames, tudo certinho. E... Espera a Deus, né? Se tiver algum problema, achar. Poder curar. Fazer o tratamento. E assim a gente vomindo, né? A gente só não pode parar. Não é mesmo? Então, gente, um beijão pra vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos que vamos. Até. E aí E aí